Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sem tomar conhecimento, Chelsea goleia o Southampton por 6 a 0 no campeonato inglês. Baile Londrino no sul da Inglaterra. Neste sábado, o Chelsea visitou o Southampton pela 32ª rodada da Premier League e o time de Thomas Tuchel goleou os Saints por 6 a 0, no Centemeris Stadium. Marcos Alonso, Mason Mount, duas vezes, Timo Werner, duas vezes, e Caia Vertes fizeram os gols. Início frenético com apenas 15 minutos. O Chelsea já vencia o jogo por 2 a 0. Aos 8 minutos, Loftuschi, que avançou pela direita, levantou para Mason Mount no meio, que ajeitou para Marcos Alonso chegar batendo e abrir o marcador. O segundo foi de Mount, que pegou sobra na entrada da área para ampliar. Mas veja a tabela e os jogos da Premier League Baile Londrino, o show do Chelsea continuou. E aos 22 minutos, Timo Werner marcou o terceiro depois de acertar a trave duas vezes. Em lance rápido, o alemão driblou o goleiro e bateu para o gol vazio. Aos 30, Werner roubou bola no campo de ataque, limpou a marcação, finalizou na trave. E a Vertes pegou o rebote para marcar o quarto do time de Thomas Tuchel. Mais dois no segundo tempo, o Chelsea seguiu pressionando o Southampton e marcou mais dois gols em menos de 10 minutos. Werner pegou o rebote de chute de Kanté para fazer o quinto aos três, enquanto Mount marcou o sexto aos oito, também pegando o rebote. Situação com a vitória, o Chelsea chega aos 62 pontos e fica a 11 de distância do líder Manchester City, que ainda entra em campo nesta rodada. O Southampton, por sua vez, estaciona nos 36 pontos, na 13ª colocação. Sequência o Chelsea agora volta às atenções para a Champions League, onde enfrentará o Real Madrid na próxima terça-feira, na Espanha, pelo jogo de volta das quartas de final. O Southampton, por sua vez, tem compromisso no próximo sábado, contra o Arsenal, novamente em casa. Saiba mais mais Carolina Portaluppi posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zem zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em Porta de Escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.